eu vou fazer a filmagem aqui do No SF para ensinar para o pessoal para tentar concorrer com esse kit aí tá eu vou usar essa linha que vai simular a minha linha multifilamento como se tivesse saindo da carretilha ok e aí eu faço um laço só um laço no primeiro passador tá ela fica semi esticada aqui eu vou pegar essa linha verde vai simular o meu líder de fundo carbono tá ele vem por baixo de forma perpendicular ok e aí passa por cima e volta pelo lado direito mesma coisa que você faz para o lado esquerdo passa por baixo e volta isso vai trançando o multifilamento em volta da do líder de fundo carbono e repete passa por cima volta passa por cima volta do lado de cá volta passa por cima do lado de cá volta e vai esticando passa por cima do lado de cá volta quantas vezes depende da grossura da linha pelo menos umas oito passagens ok se você usar linha de 10 libras linhas muito finas aí você usa umas 12 15 voltas tá aqui já formou a trança e aí você vem ou você desamarra o laço ou aqui eu vou cortar mantendo sempre o dedo em cima do nó para ele não correr e aí eu termino finalizo com a multifilamento fazendo uma volta por um lado estica e uma volta pelo outro lado aperta bem e aí tira os excessos o excesso de multifilamento o excesso de multifilamento tá aí no ssf formato eu gosto de uma pontinha botar uma gota de super bonda para não desfiar o multifilamento tem gente que gosta de queimar mas tem risco de risco da questão mesmo valeu galera o 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 troca de maré da boca na barra o 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 Pegadeira Não é pegadeira Pegadeira Agora sim Vamos lá Prontinho para arremessar Vamos com o pivão Um buraco Vamos lá Velhinha predador Que Tor trem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quê Vamos lá É mais um faquequinho Vamos 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 e aí e aí e aí o paquete ou o xaré olhudo graça aí em cada lugar cada região chama esse peixe e vamos de novo que tá grosso E aí E aí Tchau, tchau. 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 A hora é essa, aproveita que a hora é essa, aí, mais um pampinho, e a hora é essa, aí, mais um pampo, e 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 aí, vós, tira aqui, porra, vamos virar uma lá. Quer tirar? Pra tirar não? Anitta aqui porra, basta lá no grupo ou porra. Anitta! E aí, não fica aqui pro canal. Ah, tira aqui, porra! Bota lá no grupo! Toma, toma! Toma, vamos no outro! Vamos botar lá agora! Toma, graças! Vão uns cara lá, toma! Talvez. Se você sentir um gostinho, pô, vou botar no meu vídeo. Não vai fugir. Não deixa a procharinha, não. Pedala pra trás. Tirada a piada, vai pedalando pra trás. É bom? É. Vai, preguinho. Ah, esse todo de preguinho é plado, hein? Olha o palpa, hein? Olha o tamanho do palpa, hein? Olha, galera, que lindo, hein? Ah? Que belê, meu bicho. Olha o bicho. Olha o animal. Olha o animal. O animal faz força, hein, rapaz? Ah. Olha, bota pra tirar o bicho, pô. Porra, bota pra tirar o bicho, pô. Aê, galera, porra. Que beleza, hein? Pô, show de bola, hein? Caramba. Pô, pampinha, hein? Aê, bicho. Bichinha predador, hein? Ah, não, põe o bicho. Não, pulou mesmo. Pulou mesmo? Vamos. Vamos. Aê, tá mais do lado de lá de cá, pô, hein? A gente tá do lado de lá e tá aqui, ó. Aqui nessa p***. Fica aí, bota a lua, bota a chiquinha pequena. Aí. Ah, não. Mais um. Isso aqui, tá, mano? Tá. A esquinha aí, ó, no linha preta azul. Olha lá, preguinho. É, galera, aí, vim matar dois. Detrador dele. Mata mesmo ou não? Olha a bandeirinha lá, ó. Flamengo, vai lá. Essa bandeira hoje tá dando muita sorte.